Fala galera do Violão, esse vídeo é a continuidade do vídeo passado sobre inversão de acordes Nesse vídeo vou passar os acordes com inversão na quinta corda, continuando em Mi menor Então vamos lá para o conteúdo Vamos fazer em Mi menor, esse em menor mesmo que a gente conhece é o Mi menor 7 Aqui ele vai ser, o baixo dele vai ficar na quinta A outra inversão seria com baixo na sétima Aqui na fundamental, é o mais conhecido esse desenho E o outro com baixo na terça Então ficaria assim né E aqui já é oitava Mesma coisa aqui Você pode pegar esses acordes dessa forma aqui e praticar com o playback que eu vou deixar na descrição do vídeo Beleza? E outra dica para você praticar é não só na forma vertical Mas também na forma horizontal Pegando o conteúdo do vídeo passado Você pode pegar, fazer aqui na quarta corda né O shape também O acorde E o da quinta corda Então você fica variando Outro desenho Outro desenho Mais outro Então é isso galera O vídeo é bem curto Mas eu tento sempre passar um vídeo curto com conteúdo de qualidade E caso você queira se aprofundar no assunto Estudar melhor o violão brasileiro Eu vou deixar também o link do violão Samba Choro Que é um material que eu indico muito para os meus alunos E eu uso como material de apoio para as aulas que eu dou via Skype É um material de qualidade Então quem quiser saber mais Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Beleza? Até a próxima Valeu!